Para as suas férias, para os seus negócios, para os seus passeios. Empresa Martins Agência de Viagens. Em Castelo Branco, no Fundão e na Covilhã. Com o Comandante Distrital, eu gostaria de, em nome do Efectivo Policial, desejar a todos os cidadãos, com especial destaque para os albicastrenses e colianenses, umas boas festas, um Feliz Natal, um próximo prédio novo a todos. Mas gostaria de reiterar, e dado que é uma quadra festiva propensa a que os cidadãos façam algumas deslocações, para ir até a casa dos amigos e dos familiares, que sigam alguns conselhos que a Polícia normalmente dá, que tenham algum cuidado na estrada, cumpram as regras, sejam respeitadores uns dos outros, porque só assim é que nós conseguiremos chegar à casa dos nossos amigos, dos nossos familiares, e dar-lhes o melhor presente, a que é a nossa companhia, em vez de levarmos algumas tragédias, como infelizmente temos assistido todos os anos. Portanto, mais uma vez, umas festas felizes para todos, em nome da PSP de Castelo Branco. Logo a seguir ao Natal, no dia 27, acontece a 2ª edição da São Silvestre dos Madeiros, pelas ruas da cidade albicastrense, e com passagem pelos Madeiros Cidadinos. A corrida tem a organização do Desportivo de Castelo Branco, e conta com o apoio da Associação de Atletismo de Castelo Branco, estimando-se a presença de mais de 300 atletas no conjunto dos diversos escalões. A prova conta com duas competições distintas, com os mais jovens a partirem do Madeiro do Largo do Espírito Santo, e a terminarem junto ao Madeiro da Sé. Esta prova terá o seu início às 19h15min e é destinada a Benjamins. A 2ª corrida, destinada a todas as outras categorias, tem início e final no Madeiro da Sé, com partida agendada para as 19h30min. A Noite dos Madeiros conta ainda com uma caminhada, às 18h, com partida e chegada no Madeiro da Sé. O limite para as inscrições é o dia 26 de dezembro, e o regulamento pode ser consultado no site da Associação de Atletismo de Castelo Branco. Sem dúvida vamos ter uma atividade, e neste caso uma atividade desportiva, onde pretendemos encerrar o ano com uma corrida dos Madeiros, é uma corrida de atletismo, onde passado tivemos a 1ª corrida, e este ano vamos para a 2ª corrida dos Madeiros. É uma corrida que julgamos que vem, mais uma vez, dinamizar e movimentar a nossa cidade, terminando assim o ano ligado ao desporto. Acho que é sem dúvida importantíssima esta marca também no final de ano, porque no fundo nós temos uma série de atividades também desportivas ao longo do ano, e acabamos o ano com uma atividade que é neste caso de atletismo, mas que significa a promoção do desporto que nós temos tido no nosso concelho, e o incentivo à prática do desporto. A pergunta é exatamente essa, portanto, começa a cimentar-se, e para quando vamos ter mesmo um grande prémio em Castelo Branco, na São Silvestre? O que é importante é que nós temos apoiado as nossas associações desportivas, como sabem fizemos também aquele programa Acerto ao Passo ao Ano, e que tem posto, ajudado as pessoas, a nossa população, a fazer corrida. Vamos fazer esta Corrida dos Madeiros, que é uma corrida do final do ano também, que julgamos que é um espaço onde aquelas pessoas que praticam a corrida ao longo do ano podem também competir, e depois vamos fazendo este caminho ao longo dos anos, com certeza depois as coisas aparecerão. A nossa intenção é essa, é que não pare. É realmente a segunda edição da São Silvestre dos Madeiros, o nome alusivo à tradição da cidade. Vem na consequência da modalidade que abraçámos, do atletismo, e vem na consequência também do plano de atividades e de todo o trabalho que traçámos para a época desportiva. Esta é a segunda, como disse, e esperemos que para o ano seja a terceira. É uma prova popular, portanto optámos por não convidar grandes nomes, digamos assim, e chamemos assim, aos participantes. Portanto é uma prova que na nossa intenção divulga a tradição, os Madeiros, divulga o atletismo do Castelo Branco, do desportivo, e a nossa intenção grande é termos mais participantes que o ano passado, tanto a nível de corrida como a nível da caminhada.